Platina, você tá bom Platinovus? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo, bem. Galera, olha só, começamos um novo servidorzinho que já acabei de encontrar um Platina. Aí Platina de bosta, você já vai morrer agora, bem. Vai trazer a luz pro Alpha Platina. Vem aqui Platinovus, ó. Vai Gazela, pula, vai. Faz o zigue-zague aí, até já já você fica tonto, bem. Final de semana já acabou, viu Platinovus? Não adianta mais ficar pra um lado e pro outro não, bem. Você vai levar pra qualquer jeito, você vai trazer a luz pro Alpha, bem. Aí, eu tomo, já tomou 42, não sei nem quantas, na minha conta já. Deixa eu ver, você tá com 107, tomou 42. Ficou com 60 de vida ou menos, né? Depende se ele já tinha vida ferrada, né Tropa? Ou se ele tá com mais vida do que eu, meu Deus. Se eu socorro, meu cabo quebrou, não, não quebrou não. Puxou o outro, boa. Já me acertou uma também. Se eu acertar mais uma nele, ele morre, se ele acertar mais uma, boa. 55, na minha conta, ele só deve ficar com 5 de vida ou 10 no máximo. Isso se ele não tiver rilado já, né Tropa? Porque eu não vi ele rilando não, Platina. Ai, tomou corte, eu morri igual a bosta. Platina, respeito o Alpha bem. Alpha, não tem dó de mim, Alpha. Deixa meu lootzinho aqui, cadê o loot dele? Oxi. Ué Tropa, agora eu acho que bugou, hein? Porque ele tinha morrido lá atrás. Ou ele veio engatinhando pra cá, eu não vi. Ó, tá com o cartãozinho verde, boa. Eu tava procurando esse cartão verde. Falei que ele ia trazer a loot pra mim, Tropa. Coitado, Platina. Deve ter voltado pro lobby agora, coitadinho. Bom, Tropa, então é isso. Tô começando um novo servidorzinho aqui, né galera? Como eu falei pra vocês, eu ia quitar aquele servidor e ia começar um outro. Porque aquele servidor, Tropa, eu já comecei ele todo errado, Tropa. Todo errado, meu. Eu fiquei focado na bancada ali. Eu esqueci, galera, que você não precisava avançar a bancada. Porque eu lembro no teste Alpha, Tropa, era muito difícil você conseguir, por exemplo, uma C4, uma dinamite. Era só na bancada mesmo, galera. E dessa vez não tá tão difícil assim, né Tropa? Na verdade, no teste Alpha, eu não fazia... não tinha sala de cartão. E também eu não fazia aqueles avenges lá, né galera? Aqueles negócios onde você pega o gabinete lá. Então era muito difícil conseguir uma C4, conseguir uma dinamite, alguma coisa assim, Tropa. Então tudo o loot que eu consegui lá no teste Alpha, eu consegui rodando a bancada, né Tropa? Então dessa vez eu também, acostumado já da primeira vez. Fiquei focado na bancada, galera. Eu acabei esquecendo do resto do jogo, Tropa. Fiquei só na bancada mesmo. Passei ele 3, 4 dias... é, 3, 4 dias. Passei 2 dias ali só upando a bancada, Tropa. Eu acabei ficando pra trás, né Ben? Os caras tudo já avançou no servidor. Pra quem jogava em clã mesmo, os caras já estavam lá com 300 Ember, né galera? E eu tava com 5, 6 Ember na minha base. Isso no começo ainda tomei raid. Aí depois juntei 40 Ember de novo. Depois tomei raid de novo. Aí juntei... raidei de novo o mesmo cara que tinha me raidado. Enfim, Tropa, virou um negócio esquisito naquele servidor. Mas enfim, Tropa. Aí teve aquele problema também da base parede dupla, né Tropa? Que falaram que não era pra usar, porque era buga, alguma coisa assim. Até falaram que podia usar aquela vez, só que não poderia fazer de novo, né? Só que eu falei, é melhor eu ir pra base, né Tropa? Esperar que eles resolvam isso daí. Foi até falar pra eles, tá galera? Essa questão da base parede dupla, se vai resolver de tirar mesmo ou não, né? Porque isso na verdade não é um bug, né Tropa? É um modo de construção. E isso daí ficou de eles verem, tá Tropa? Então no próximo teste que tiver, já vai ser... Na verdade, antes do outro teste, tá? Outro teste, né Ben? É Platin! Já acabou o final de semana, Platinóvis. Então antes do outro teste, galera, já vai trazer uma notícia pra gente aí sobre esse negócio da base parede dupla, tá? Se vai poder usar ou não, beleza? Bom, já vou fazer minha jarvãzinha aqui, né Ben? Minha jarvã. Não é meu jarvã, é minha jarvã. Porque ela é fêmea, né? Platin! Ah, fêmeazinha, Ben. Você, hein Platinóvis, já tomou um cascudo na namorada hoje, Platinóvis? É Platinóvis, eu tô sabendo, Ben. Tô sabendo não, na verdade eu escutei, né Platinóvis? Eu sei que você mora do outro lado do planeta aí, mas você tomou um cascudo na nuca aí da sua namorada e aqui de casa eu escutei, viu Platinóvis, ela é berrando, parecendo um bezerro, é ber... Na verdade quem berra assim, acho que é... Não é bezerro não, Tropa, como é que é? Carneiro? Platinóvis ficou parecendo um carneiro, velho, gritando, Platinóvis. E agora como eu não vou mais fazer base parede dupla, então eu vou fazer só um jarvãzinho normalzinho mesmo aqui, né Tropa? Depois eu vou aumentar esse daqui. E esse servidor aqui eu vou focar mais no servidor mesmo, né Tropa? Trocar PVP, pegar drop, esse tipo de coisa, né galera? Então vai ficar um servidorzinho bem beleza, viu galera? Bem topzinho mesmo. Então se você já é inscrito no canal, deixa o seu like no vídeo, bem. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Galera, olha só, trazer uma notícia muito importante pra vocês, que era até pra ter falado no começo do vídeo, tá? Eu tenho 20 codigozinhos, tá galera? Por enquanto, tá Tropa? Depois eu pego mais, mas eu consegui pegar 20 códigos aí pra poder sortear pra vocês, Tropa? É isso mesmo, é pra sortear aí pros inscritos, tá? Lembrando aí galera, quanto mais visualizações tiver o vídeo, mais código a gente consegue pegar, tá bom? Então é... Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp. E pra quem não quiser compartilhar, você fala, já vem seu irmão ou sei lá, quem tiver do seu lado aí, você fala pra ele assim, ó, assista esse vídeo aqui e deixa o like, bem. Ele fala, ah, nem isso aqui, aí você lasca ele um cascudo na nuca dele, fala assim, uma tampinha e pronto, bem. Ele já vai ser obrigado a assistir o vídeo do Alpha, né? Porque já sabe, né Tropa? Artigo vem de um jeito ou de outro, não é mesmo? Olha, já tem outro platinho aqui, eu achei que era um boot, não é não, Tropa. E ele quase que me mata, me deu duas HS aqui, ó. Agora vai morrer, ah, platinho safado. Vem aqui, agora você vai morrer no facão, toma aí, toma aí. Ai! Levanta, Alpha! Tenha dó de mim, bem, no Alpha não tem dó de você, não. Não, Platinho, eu vou só relar ele aqui, você aprender a me dar HS bem. E o platinho desgraçado é bom de mira, viu Tropa? Eu me mexendo, sai daqui do Bling Felice. Eu me mexendo pra um lado e pro outro aqui, tentando, né, enganar o platinho, eu tava enganando só eu mesmo, né Tropa? Porque ele mesmo não tava enganando não. Eu bichinho bom de mira, viu? Você tá doido, eu vou até falar com esse platinho aqui depois pra ele me passar umas dicas, viu Tropa? Porque eu vou te falar. E eu achando que eu tava bom no arco, o platinho me humilhou, ué, não é possível. É morrer no facão também pra jogar esse besta. Platinho! É até voltado pro lobby depois dessa. Pior que não é nem vergonha, aqui no Project Evo não é vergonha você morrer no facão, galera, porque é impossível. Se você tiver com uma arma, tiver muito perto do cara, Tropa, não adianta. Você vai morrer pro facão, pro bastão, porque como eu falei pra você, galera, aqui no Project Evo, o que acontece? Quando você coloca, aperta uma vez só pra bater e tiver perto de alguma coisa, ele fica batendo automático. É igual quando você vai farmar, galera. Se você chegar perto do minério ou de uma árvore aí, você clicar só uma vez e ficar bem pertinho, ele fica coletando sozinho, Tropa. Então você não precisa ficar apertando na tela ali, tá? Como se fosse um farm automático, Tropa. Literalmente. O bonequinho fica ali batendo, farmando sozinho. É bem legal, Tropa. Bem legal mesmo. Outra coisa que eu realmente gostei muito, né? Esse zumbi aqui, galera. Esse zumbizinho nojento, né? Tá na regra de espir de fogo lá na... Né? Lá naquele lugar, não é mesmo, Platinovins? Platinho desgraçado. Hoje você vai levar, Platinovins, que é hoje, bem. Então, galera, hein? Como eu tava falando pra vocês, tá? Compartilha o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí. E como eu falei, né? Meter ele um casco no Platino que não quiser assistir, né, bem? Porque quanto mais tiver visualizações, galera, mais vai ter código, tá? Platinho desgraçado, você vai morrer no facão. Vem cá, vem. Ah, é briga de cego agora. Vem cá, Platinovins, liberadão, liberadão. É liberadão, não. Trabalhinho na Platinavins, respeito ao homem. Corre lá, seu bosta. Você achou que ia correr do alvo, Platinavins? Morreu com uma bosta, caiu no chão, ó. É, Platinavins, vai chegar outro aqui. Vai meter uma balaça ali naquele galão, ó. Já era o loot do alvo pro pau. Ah, foi isso pro Beleléu, né, bem? Sumiu na braquiara a alma do Platinavins. Ô, senhora, mas eu não sei se é eu que tô errando, ou se eu tô lagado. Não sei. Opa, a perneira. Ô, Platinavins, muito obrigado pelo... Vou até que tirar tudo isso aqui, tropa, ó. Eu não sei esse machado de pedra aqui, esse de madeira. Ó, outro problema, mas chegou de novo, mano. É possível, tropa. Vem, Platina desgraçada, vem cá, vem. Vem, seu índio safado. Vem aqui, Platina desgraçada. Agora você vai levar uma flechada. Agora veio índio, tropa. Agora não tem. Veio o homem das cavernas agora. Não, o homem das cavernas já tinha flecha? Bom, sei lá, eu não tava lá pra saber, né, Platinavins? Olha, tá aqui, seu Platina desgraçada. Tá querendo fugir agora? Você não vai fugir, não, velho. Agora você vai morrer se não queria vir aqui de costinha. Eu falei, tropa, se eu tivesse ficado perto daquele galão, eu teria me matado. Eu vou matar ele no facão pra HCBS. Eu tô muito ruim de mira, tropa. Meu Deus, não sei se é o horário, né, que agora é só de madrugada, né, tropa. Eu tava mais ou menos umas três e meia da manhã aí. Lembrando que o jogo hoje ficou em manutenção ainda, tropa. Um bom tempinho. Eu até nem sabia, eu até pensei que eu tinha tomado ban, galera. Porque apareceu lá que o jogador não podia... Bom, eu não lembro a mensagem agora. Só sei que tava uma mensagem lá que não podia jogar, né. Aquela conta do jogador não estava disponível. Até pensei na hora. É, que tinha tomado ban, né, tropa. Depois eu fui entrar no Discord e não, eu tava em manutenção, né. Mas levei um susto, né, Platinavins? Imagina, né, Platinavins? Já que agora tem outro... Eu ganhei outro código também, galera. Pessoal pra mim, tá. Que era pra mim mudar o nome que eu pedi pra eles. Aí eles falaram que não tinha como mudar o nome ainda. E aí eles me passaram um corpo em trocar a conta, tá, galera. E hoje eu ganhei mais 20 aí, galera. Pra poder sortear pra vocês, tá. Então como que vai ser o sorteio, né, Platinavins? Os primeiros que comentar aí, tropa. Os 5 primeiros, tá, tropa. Eu vou sortear aí pra vocês 5 por dia, por vídeo, tá. Na verdade é 5 por dia mesmo, né, galera. Porque eu vou sortear em um dos vídeos só, tá. Como vocês sabem, eu posto um vídeo às 7 horas da noite. E outro às 7 horas da manhã, né, tropa. Então no vídeo da noite, galera. Da parte da tarde aí, 7 horas da noite. Eu vou sortear 5 números pra vocês, tá. Nos 5 primeiros comentários, tá, tropa. É assim que vai ser sorteado, bem. Então, Platinavins, que acelera, viu. Os primeiros 5 que comentar aqui, galera. Lembrando, tropa. Já que tiver o código, não pode receber o código novamente, tá. Então você vai ter que passar o código pra outra pessoa, beleza. Então se você já tem o código aí, você não vai poder jogar. Quer dizer, não vai poder ganhar o código, tá, Platinavins? Até porque você já tem, né, bem. Vamos deixar espaço pra quem não tem ainda, Platinavins. Vamos aumentar um pouquinho esse coração, você vê que é muito pequenininho, viu. Além de ser de pedra, né. De pedra não, de gelo, né, Platinavins? Se você já tem o código, Platinavins, tem um bom coração, né, bem. E vamos ajudar pra compartilhar pra outra pessoa, né, galera. Pra que o máximo de pessoas possíveis possam jogar. Eu sei que tem muita gente aí que, às vezes, vai receber o código. Só que o código ainda não chegou, né, tropa. Porque vai vir por datas diferentes, né. Outras pessoas também que não se registraram antes. Que, às vezes, não sei. Preguiça, né. Não vou falar outra coisa, né, Platinavins? Platinavins, eu sei que é preguiça, bem que eu avisei várias e várias vezes. Platinavins, se registra, Platinavins. Dia 1º tá aí o teste alfa do jogo. Quer dizer, o teste beta, né. Platinavins tá todo trocado, meu Deus do céu, viu. Platinavins tá trocando a cabeça pelos pés, bem. Mas eu tô feliz, viu, tropa. Hoje eu acordei bem feliz. Opa, tem cara aqui. Ai, meu Deus. Já vem esse sniper safado aqui. Eu vou conseguir uma sniper, galera. Mas eu vou arregaçar com a cabeça desses snipers aí, ó. Você só não pode correr reto pra ele, tropa. Se você correr reto pra ele, já era. Já vai pro Beleléu, bem. Beleza, beleza. Então vocês entenderam, né, tropa. Os 5 primeiros que comentar no vídeo, dá a parte da noite, tá, galera. O vídeo das 7 horas da noite e os 5 primeiros que comentar ganham o código. Ô, Platinavins, tô te vendo aí, bem. Olha os pés dele ali, tropa, ó. Será que é ele que tá com o ember? A certeza, né, galera. Vou ver se eu consigo matar ele, tropa. Não vai fugir daqui, não. Platinavins, você pode até sair daqui, viu, Platinavins? Mas você vai sair no caixão, bem no saco preto, Platinavins. Daqui você não sai com vida, mas de jeito nenhum. Nem na outra vida, viu? Platinavins! Ué. Filho da mãe, tropa. Ele tinha morrido. Não, ele tá aqui, tá aqui. É que o ember... Eu tô olhando pelo ember ali, galera, ó. Tem um ember aqui perto. Eu não tô com o ember na mochila. E não derrubei nenhum no chão, né? Então ele tá aqui ainda, tropa. E é o mesmo cara que tava aqui, ó. Bom, tropa, vocês podem ver que o vídeo também tá um pouquinho maior, né, Platinavins? Vou tentar fazer o máximo possível aí, tá, galera? Pra poder trazer os vídeos maiores pra vocês, tá? Pelo menos 15 minutos, né? Mas sempre vou tentar trazer aí de 20 minutos pra vocês, tá, tropa? E mais pra frente aí, conforme eu vou... Me relacionando mais com o jogo, tá, galera? Eu trago uns vídeos maiores ainda pra vocês, beleza? Tá, cadê? Cuidado com esse sniper aí, tropa. Eu tô com medo do cara, tropa. Eu não sei que arma que ele tem. Eu tô escutando um zumbi atirando aqui, tipo, ó. Ó, tá aqui. Libera dano, libera dano, libera dano. Socorro, Platina. Libera dano, libera dano. Platina, libera dano. Recarrega. Pula igual a gazela. Meu Deus do céu. Ele não pode acertar. Libera dano. Morre igual bosta. Platina respeitou o Alphaben. Platina. Muito obrigado pelo lute. Tamo junto a nós. Eu falei, Platina. Você pode até sair daqui. Mas você vai sair no saco preto. Tá vendo, Platina? Aí, ó. Com o Ember que eu falei, ó. Platina desgraçada. Você vai aprender, Platinowski. Não troca, tipo o Alphaben. Você vai sempre correr, Platinowski. Não adianta. Esse servidor aqui eu tô focado no PVP. Não é real upar bancada, não, viu? Eu quero ver se eles pegarem drop nesse servidor aqui, Platinowski. Aqui eu vou em todo drop que tiver, eu vou, galera. A não ser que eu não tiver no servidor, né? Tiver off na hora. Mas o drop que eu tiver aí, que eu ver, que eu vou aí, galera. Não quero nem saber, bem. Posso perder todo o meu luxo na hora do PVP. E outra, viu, Platinowski? Tome vergonha. Você não vai chamar uns 10, 15 pessoas pra ir lá pegar o Alphaben no drop, viu? Vai no máximo uns 3 ou 4. Ele pode ir até em 6 que eu dou conta, viu, Platinowski? Eu levo todo mundo na barra. É um chumbo na testa dos Platinowski. Outra dificuldade ainda, galera, pra poder me relacionar com a questão da movimentação do personagem, tropa. Ele é um pouco meio durão ainda, né? Apesar de ser um jogo novo, né, tropa? Então a movimentação dele ainda tá um pouco dura, né? Quando, conforme ele vai avançando o jogo, né, tropa? Eles vão melhorando aos poucos daí. Todo jogo é assim, né, tropa? Tava uma movimentação de robô, aquelas coisas, né? Mas isso aí é normal, né, tropa? Eu lembro do Lash também. Era assim na época que eu comecei. O Lash já tinha um bom tempo que tinha iniciado. Já era assim, né, tropa? E aí depois, com o tempo, foi melhorando, melhorando, melhorando. E até que começou... Chegou no topo da melhorada, né, bem? Aí começou só a decair, né, tropa? Pô, meu Deus do céu. Um joguinho tão top, meu Deus. Mas enfim, né, Platina? Vamos levar nosso loot pra base agora. Vamos guardar tudo isso daqui. Ah, vou pegar as noivas aqui, ó. Cadê ela? Eu sei que tem uma por aqui, sim. Bom, galera, eu já trouxe o loot logo pra base aqui. Não decidi ficar arriscando lá, não. Tem que pegar as noivas lá também. Matar as noivas, tá, galera? Não é pegar as noivas não. Platina! Aí levar um cascudão, viu, Platina? Ó, minha roupa já quebrou. Ah, mas não é possível. Ah, tropa, ó. Consegui pegar uma C4 também, tropa, ó. Eu fui fazer a... Pegar lá dentro a sala de cartão, né, galera? Aí peguei a... Fiz a sala de cartão lá rapidinho. E consegui pegar uma C4 e o cartão vermelho. O cartão vermelho não vou lá agora, não, tropa. Aí, galera. Acabou caindo um drop aqui, ó. E eu já vim correndo, né, galera? Ó o Platino aqui, ó. Ó, Platino! Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Não vai correr, não, Platino. Desgraçado, você já tomou chuva de 15, bem. Você já deve estar com 30 de vidro no máximo 60. Bom, ainda deve estar rilando, né? Rilando não, ele tá em cima do cavalo. Não tem como rilar no cavalo. Platino! Já morreu hoje, Platino. Ó, olha lá. Aí, libera dano, libera dano, libera dano. Libera dano, vai matar logo o cavalo. Você não vai fugir daqui, seu Platino desgraçado. Você vai morrer. Ai, socorro! Relaxa, Platina. Puxa, co... Aí, ó. Ai, pega o cavalo agora. Pega. Pega o cavalinho, Platina. Foge. Quero ver você fugir daqui com esse cavalo. Cavalo já era, bem. Eu sei que é maldade, trova, matar o cavalinho. Mas não tem jeito. Ó, olha só o pezinho lá, trova. Aí, come. Esse, eu tô bem ruimzinho. Mas ele também tá mais ruim que eu. É briga de cego aqui, bem. Mas eu tô de óculos, Platino. Então eu tô melhor que você. Boa! Olha lá, o zumbi vai nele agora. Isso, aponta o pezinho, vai. Ih, só o pezinho dele lá. Toma, libera dano, libera dano. Tomou chuva de 15. Tô 15 de novo, na minha conta. Galera, ele deve tá com 45 de vida no máximo. Nossa senhora. Essa lerdeza do personagem pra rilar a vida, trova. Bom, é melhor ter que parar pra rilar, né, trova. Igual em outros jogos por aí, né. É, eu vou ruxar a trova. Que se dane. Vai, Platino! Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Ah, tomou chute que tomou só na testa, bem. Morreu com a bosta. Platino respeitou, alfa. Vai, libera dano, libera dano. Mata a noiva aqui. Ela quer casar com o alfa. O alfa já é comprometido, socorro, meu Deus. Libera dano, morreu com a bosta. Não adianta, bem. Eu falei, ó, mais cordinha, boa. Ó, tava de tom, suplantinópolis. Boa, Platino, muito obrigado pela luta. Eu falei, drop desse servidor que eu não vou fugir de PVP, não. Mas se é PVP, um atrás do outro, bem. Se tiver drop, eu vou junto. E é isso, galera. O vídeo continua amanhã. Tamo junto a nós. Valeu, e...